Fala gente bonita que acompanha esse canal, como é que vocês estão meu povo? Tão bem? Tão seguindo a quarentena? Tão ficando em casa? Tô trazendo uma partidinha aqui de Xeraboga, famoso Xeraboga, Chernobog, na Duelane. Estou jogando com minha esposa, ela está de Sup. Essa partida foi bem divertida. Quero agradecer que eu tenho certeza que você é top, você é sensacional, já está deixando seu like. Você é brabo, você é braba. Então muito obrigado por esse like barotão. Quero agradecer também aos comentários, vocês são muito feras mesmo. Vocês estão sempre ativos nos comentários. Destaque para dois comentários que foram feitos no vídeo da Baba Yaga. Primeiro Roma, Roma já disse que Baba Yaga pode ser um pique secreto na Django. Roma é cheio dos piques secretos na Django e eu não duvido nada de você, Roma, que você é capaz de conseguir fazer uma boa gameplay ainda com ela. Eu já vi cada pique secreto da sua parte na Django dando certo, então eu não duvido nada que você consiga fazer dela um pique secreto. Comentário também em destaque aqui do Matheus, que achou estranho ter só 400 inscritos. É Matheus, o canal ainda é pequeno, mas juntos seremos muito grandes ainda. Então conto muito com o apoio de vocês, a divulgação, compartilhem esse vídeo. Galera, além do like, compartilhe o vídeo. Ficarei muito feliz se vocês compartilharem esse vídeo para mais jogadores, para que nós possamos crescer o mais rápido possível. Então conto com o apoio de vocês. Galera, quero também dizer, não sei, se você é novo no canal, está chegando agora, é seu primeiro vídeo. Primeiramente, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal. Sinta-se em casa, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro. E lembrando que lá no Instagram eu posto sempre essas artes que vocês estão vendo aqui no canal. No Channel Box já foi postada há muito tempo no canal, essa é só uma versão recolor dela para esta partida. Recolor eu não posto no canal, geralmente eu posto lá no Insta a original, a recolor fica aqui só nos vídeos mesmo. Se vocês quiserem que eu poste também no Instagram as recolor, não tem dificuldade nenhuma. Fala assim, ah, posta recolor também quando você quiser, eu posto a recolor também, belezinha? Vou deixar isso aí em aberto para vocês. Galera, lembrando que essas semanas lives serão feitas todas aqui no YouTube. E no caso, hoje tem live às 8 horas, só para lembrar vocês. Então, as lives ficarão padronizadas nos mesmos horários de domingo, terça e quinta-feira a partir das 8 horas da noite. Nós vamos estar jogando junto, brincando junto, conversando e eu vou fazer live de ranqueada, belezinha? Então, hoje vai ter ranqueada a partir das 8 horas aqui no YouTube, belezinha? Então, já sabem, anotem aí na agenda. No mais é isso aí, espero que vocês curtam esta partida, divirtam-se. No mais, um grande abraço. Fiquem com Deus, sucesso e até a próxima. Vamos lá pegar nosso XP de bola. Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover, o chair não é bagulho, cabuloso para valer. Eu vou nisso aqui, que dá mais. Acredita que eu morri, que eu fui o Port Blood. Com o Ares, eu foco a wave antes dos inimigos. Depois, tipo, você gasta a skill de fogo mesmo na wave toda, porque daí a gente fica só nos base e correr. Não, caguei para esse boneco de merda aqui, ó. Lá, 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 ele já vai chegar. Ah, esse Thor quase que eu escapotei ele, velho. Me desapescou, né? Esse fogo aí parece que não. O Ares, ele não tem muita defesa mesmo nisso, mas em compensação, esse fogo dele... Molega, é brabo. Não é pouca bosta, não. O fogo dele derrete a wave, derrete o cara que estiver perto da wave, bate muito forte. Fazer um golfe dele, não. Faz, joga com ele como se fosse em assalto, pensando como se você nem se jogava no assalto. Vai dar bom. Pelo menos eu cheguei no level 3. Estava atrasado no level. Essa missa tá achando que ela é esperta, velho. Vai, Nietzsche, vai, Nietzsche. Essa missa tá achando que a gente é bolo, velho. Mas só porque eu morri pra ela naquela hora. Ah, eu tava longe. Vem embora, vem embora. Tá de boa. Usei a gente pra poder sair dessa. Acabou a mana deles. Dá uma curinha aqui, né? Daqui a pouquinho já tô de boa de novo. Ela tá acabando a mana. Errou. Eu vou fazer... Vou fechar a armadura. Errou. Com ele eu sempre faço isso, porque... É melhor. Aí tem quem pra fazer. Aí depois da armadura eu fecho a bota, porque... Como ele não tem resistência, e eu sou acostumado a jogar com o Baco. Uhum. Você joga de forma mais segura, assim, né? Uhum. Porque eu acabo me empolgando. E indo pra cima. Aí quando eu vou ver ele não dá conta. Ela tem ulti. Talvez queira combar. Vou esperar pra agressivar quando você também tiver. E se você não tem ulti. E se você não tem que consumir você. Uhum. Ela tá sem gema. Um inimigo ulti. Um inimigo ulti. Um inimigo, você é a nossa única esperança. tem que forçar ela a saltar tá com pouca mana tá com pouca mana eu sei, eu ouvi velho é porque eu ouvi você indo pra frente fiquei com medo do Silvano tá, vê que eles também estão com pouca mana errou salto sente essa pressão dessa dupla sim, boa noite oxe, crente que ia grudar ele se mide que a sol tá com pouca vida ali bom que dá visão deles você não pode atingir o que você não pode ver eu tô aqui pra nada trouxa chegando aí, mano joguei erradão aqui nesse thank you thank you vamos fazer aqui o como é que o nosso time tá com 6 mortes deixa eu ver o Hades morreu duas vezes e cada um de nós morremos uma olha que alegria mas tá dividido, pelo menos não tem ninguém fi dando que burra que burra ela tá errou não é cuidado cuidado vou voltar só um outro o inimigo foi destruído o inimigo foi destruído não tem um Ashe não tô indo embora mandou muito bem tô curando com a pódio uau eu tô de armadura agora ou se eu falo no cu parece que o mana não estourava mas eu não estourei porque eu não tinha mana pelo menos afastaram o inimigo foi annihilado sua torta direita está sob ataque eu não sei onde que eu li de ataque ele nunca apareceu aqui ele tá te dando salvar a bunda do um dos dois aqui segurando a mana eles vão fazer a wave antes da gente se eu fizer a wave agora eu vou ficar sem mana o que eu vou a 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 Caraca, eu ia matar esse Silvano aí, hein Ah, não, velho Ele tem muito regência, esse maluco, cara Tem Pelo amor de Deus Mas eu ia matar ele, velho Os dois sem ult Não, é verdade Ele tem Não? Ele ainda tem O Silvano tem Olha aí, ó Tem que prestar atenção Que bom cabelo Matou Chegando aí Iiii, mandou bem demais Mandou bem demais Mandou bem demais Deu corrente e não teve como sair Quer fazer aqui? Espera, eu não quero não É, você tá indo bem, cara O early game dele Às vezes, pra acostumar É um pouquinho chato Mas depois, se você pegar o jeito do early game dele Entender o time dele Vai ser bom Será que tem Red? Pega esse aí, eu já tenho Pega esse aí, eu já tenho Vamos ver se tem Rébidos, cara Tem não Vou só colocar uma centena de levo aqui Então vai embora Senão tu vai perder a oito Tô fazendo aqui, já tô chegando a sua direita aí Eles não tão aqui Beleza Foram buscar alguma coisa que não tinham Obrigado Vou completar minha volta, tá? Uhum Um aloe Ha 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 Que foi essa ult, velho? A Nietzsche me ultou aqui Do nada É, tipo assim Achei 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 Bom O tapa Vão querer pegar o que? Não tem nada pra pegar Eu vou rotacionar, tá? Uhum Vai que esse Silvano tá aqui É ótimo A Nietzsche errou também Ele também errou Ele errou de novo Vou ficar aqui Enrolando os dois Errou Uhum Ultou Ah, mas que pai Essa Ele tá fazendo build de dano, cara? Não Nossa, mas a ult dele A ult dele mancou um terço da minha vida Eu não achei que fosse matar Porque ela errou A Nietzsche errou todos os ataques dela Tá bom Silvano ult Meio de ult Yippie-ki-yay Voluntar Voluntar Vou no meio Vou no meio Vou no meio Como você O Hades tá sem mana Mas tem O Hades Seu torcedor está debaixo Deu ataca Pango, desce Vamos fazer isso Uhum 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 o que é que tá tentando eu sei e a direita tá torcendo ali velho a gente vai ajudar em casa vem cá vem cá vem cá vem cá e mandou bem demais o autor nas costas e cadê não é nem maluco de cair no meio da gente vazou você queria aí É nem louco de cair aqui, velho. Oxi, vou deixar ele pegar porque eu já tenho. Cara, eu tô pra frente, eu vou botar crítico já. Dando à noite um extra bite. Seus olhos estão vendo que você não pode acessar o que você não pode ver. O inimigo está perdendo direito! Ah não, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Olá, psique! Não faz parte de estação. O inimigo foi abençoado! O inimigo foi abençoado! O inimigo foi abençoado! Ixi, GG! Qual que é o problema, Jorge? O dia da desistência? O dia, velho! Bota pressão e os malucos vão embora! Caraca, velho! Três ou foram quatro partidas já? Música